Tá cara, verificar o que? Não vejo o instalador há semanas? É porque somos meticulosos e vamos continuar sendo. Agora vamos terminar com isso? Certo, tanto faz. Cara! Certo, tanto faz. Certo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que ainda não fui ali. Ah, por ali. Talvez eu... Ah, por ali. Ah, por ali.